E chegou um ano de programa e de projeto adziliando. Para fazer um breve balanço para todas, todos e todos, é um ano de extrema dificuldade, um ano de extremos labirintos, porque são nesses momentos em que você ousa dar um passo à frente, em que você ousa sair do lugar, que você percebe o quão você está efetivamente só, o quão de poucas pessoas te acompanham nesse momento. É por isso que você deve valorizar extremamente as pessoas que estão ao seu lado, dos momentos em que você se atreve a sair do lugar comum, ou o momento em que você ousa procurar por pessoas que não te conhecem, procurar com pessoas que pouco se comunicam contigo, para poder convidá-las e para poder trazê-las para um espaço novo, com toda a desconfiança que o mundo real e virtual fazem e trazem, e trazer essa consideração. Foram muitos os não, alguns até doídos, porque a forma como eles vieram foi dissimulada, foi não dada, mas sentida. Primeiro os não, depois os vacuos, como chamam, as pessoas que não te dão nem respostas e te deixam somente à espera por meses da tua resposta. O sim que depois se tornam não, os silêncios que comventura tenham sido emitidos, os desencontros e principalmente, vamos dizer assim, as deselegâncias, que você vê que a pessoa poderia ter respondido, poderia ter falado, mas deixa a data passar e simplesmente te deixa na mão. Mas em compensação foram muitas as surpresas, foram muitas as amizades construídas, umas duradouras, outras apenas momentâneas, mas foram muitas as amizades, foram muitas as boas conversas, foram muitas as boas aproximações que foram trazidas pelo projeto e pelo Adziliano. E essa expressão, sua ilha, que quer dizer minha ancestralidade, minha origem, minha casa, que eu transmuto para o nosso ancestralidade, nossa origem, nossa casa, que hoje, faz um ano, não teve sempre esse nome, é bem verdade, começou com o nome Almas Pretas, lá nos idos de fevereiro de 2021, mas alterou o nome por conta de não trazer confusões com outros meios de comunicação que tenham nomes semelhantes. Para isso, a gente escolheu a dedo esse nome, essa nomenclatura, com este sentido, com este conceito. Agradecer a nossa irmã Andréia por ter feito o conceito visual, por ter desenvolvido o logo, que a gente até faz várias versões, mas o logo é sempre o mesmo, que é aquela ideia do infinito, do oito, deitado e colocado várias vezes, em movimento, e o nome Adzilian Yang. Faz sentido porque remete à ancestralidade, uma volta ao passado e também ao presente, que é a curvatura desse oito no meio, e ao futuro, que é essa visão daquilo que a gente pretende, ou aonde a gente pretenda chegar. Então, a Andréia, a irmã Andréia, ela foi muito importante nessa construção. Agradeço, no nome dela, ou no nome dela, muitas outras pessoas que corram o risco de ser injusto ao citar um nome e deixar de citar outro. Foram muitas as iniciativas, foram muitas as parcerias, foram muitas as conversas e ainda serão, vocês ainda verão que o projeto continua a pleno vapor, já tem uma programação estabelecida, já vai ter outras novidades que vocês vão saber ao longo de 2022, porque esse ano é certamente o primeiro ano de muitos anos. Não tenho a pretensão de, apesar de todas as dificuldades que enfrento, apesar de todos os tapetes puxados, apesar de todas as piadas que a gente ouve, todos os comentários maldosos e de pessoas que não lhe conhecem, de pessoas que simplesmente são apenas aquelas que tentam desestimular, que acham que aquilo que falam, pensam, não deve se subpor à iniciativa de um mero cidadão pernambucano, nordestino, brasileiro, que ousou pensar e ousou agir para ter um projeto extraído do nada, só com a força dos ancestrais, com a força da minha espiritualidade, da minha fé afrocentrada. E tantas e tantas vezes você se depara com tanta gente do contra, tanta gente a colocar areia nos teus objetivos e teus sonhos. Mas eu gostaria de dizer, amiga, amiga e amigo, que esse tipo de comportamento, de reação ao seu trabalho, ao seu ganha-pão, ao seu dia-a-dia, simplesmente retrata e reflete que você está no caminho certo, que você está no caminho certo, protegido pelas forças espirituais corretas, porque desperta o rancor e o ciúme e a inveja das pessoas que mal sabem tirar o pé do chão e sair do lugar, e querem que tu também tenhas essa mesma atitude. Então, esse desabafo nesse um ano de projeto, ou esse vídeo de desabafo, que pretendo ser um dos vídeos de comemoração, amanhã também pretendo fazer alguma coisa, diz respeito a que apesar de todos os pesares, que apesar de todas as risadas, os deboches, apesar de todas as desconfianças, apesar de todos os comentários maldosos, pela falta de seguidores, pela falta de organização, pela falta de conhecimento de quem seja, esse que vos fala, esse Eustáquio Silva que vos fala, muitas vezes as pessoas desdenharam, mas essas pessoas que desdenharam, essas pessoas que desfizeram desse projeto, deram força a ele, porque esse projeto não é meu, não é a minha ancestralidade, que é desconhecida como qualquer pessoa negra, todos os traços da minha ancestralidade hereditária são desconhecidos, como de toda pessoa negra, mas não é esta a ancestralidade que guia e que protege, que abençoa e ilumina esse projeto, a ancestralidade que guia esse momento, esse movimento feito aqui, é uma ancestralidade que é muito superior, é uma ancestralidade de muitos anos, é uma ancestralidade que se projeta, como diz a professora Catiucia Ribeiro, para o futuro, e eu quero agradecer as inúmeras pessoas que passaram por esse projeto, as que vão passar por esse projeto, as que passaram e ficaram, não só nesse projeto, na memória desse projeto, mas na memória da minha memória e a memória das pessoas, criamos as amizades, criamos as irmandades, criamos as irmandades de alma, justamente porque são pessoas que foram afinadas por essa música ancestral, então isso é que faz com que eu levante todos os dias e pense, não, diante de todas as respostas ruins, de todas as piadas de mau gosto, mas eu tenho um motivo pelo qual continuar, e é um motivo que vai para além de uma ocupação, de um trabalho, é um motivo que vai para além de todas e todas as pessoas, que tanto antes desse projeto, quanto depois apontaram o dedo para mim e disseram que eu era uma pessoa que era protegida por família, por seja lá quem for, essas pessoas, eu quero que elas pensem que o mais esforçado dos seres humanos é aquele que resiste, e muitas vezes apela para o silêncio, apela para a resiliência, a forma de resistir e de se reinventar, apesar das críticas maldosas, apesar das críticas ruins, apesar das críticas horríveis e apesar das falhas de caráter das pessoas que disseram, apesar das traições, apesar das dissimulações, apesar das falsidades, apesar dos maus juízos, eu sou, evidentemente, como toda pessoa, todo indivíduo humano falho, mas aquilo que me faz projetar esse projeto, e me projetar neste projeto, é uma crença genuína, é um afeto verdadeiro, é uma visão minha, por isso que dura tanto tempo, por isso que faz tanto tempo que estamos aqui, semana a semana, de minicurso a minicurso, de entrevista a entrevista, de roda de conversa a roda de conversa, falando, pensando e vendo esse projeto, então nunca, jamais, duvide dos seus sonhos, porque o meu faz um ano hoje, achei o tempo.